Na semana passada, você comentou com a Ana Amo, eu estava acompanhando, sobre Pazuello ter se saído muito bem, inclusive, ali sendo inquirido, que ele tinha muita convicção no que falava, dava nó ali nos questionamentos, que ele, nas hordas bolsonaristas, nas redes sociais, ele foi aclamado, como tendo realizado com muito sucesso essa participação na CPI. E eles, parecem que todas essas pessoas que são convocadas, elas estão muito bem preparadas para isso, para mentir com muita convicção e para enrolar ali os questionamentos. Inclusive, a gente tem uma cena do Omar Aziz fazendo um questionamento a Mayra Pinheiro, ontem, em que ele questiona sobre o palavreado, ela tenta confundir com relação a duas palavras que foram usadas. Vamos dar uma olhada, roda para a gente, Gui. Foi feita a orientação, sim. Mas quando o senhor... A senhora fala, o senador perguntou. Objetivo. O senador, o senador Renan, perguntou para a senhora. A senhora recomendou cloroquina, a senhora disse não. Não, recomendou não, orientamos. Qual é a diferença? Eu não entendo. Qual é a diferença entre recomendar e orientar? A orientação é um documento do Ministério. Existe um documento que eu estou falando na norma técnica, senador. Pois é, eu queria que a senhora me explicasse, tecnicamente, que eu não sou... Qual é a diferença no português, recomendar ou orientar? Qual é a diferença? Pois não. É quando a gente se refere a... Porque o pessoal que está nos assistindo aí não entende. Recomendou, orientou. Qual é a diferença? E pior, presidente, ela falou, é inadmissível não usar. É, o que eu sinto é isso, é que esses depoentes, eles conseguem dar um nono nas questões. Eles conseguem não responder e ainda deixar todo mundo em dúvida em relação àquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Fala, pode falar. Olha, Thalita, como linguista, realmente assistir a essa CPI é um desafio no mundo da semântica, né? Que é impressionante como esses depoentes do governo, eles viraram especialistas. Aliás, eu vinha dizendo, a CPI comprova uma tese que me é cara há algum tempo, que assim, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi um colapso da produção de linguagem, da produção de sentido. É uma questão que está no âmbito da atividade linguageira do sujeito, sabe? Então, fica esse embate. A CPI, eu conversei com o Fernando Horta a semana passada, ele disse que a CPI é o retrato do Brasil, porque são dois mundos. O mundo da fantasia, da mentira, da alucinação, do delírio, e o mundo que tenta ser minimamente institucional e racional, que é o mundo senador. O que tem suas limitações, precariedades? Tem, claro que tem. Mas, é complicado. Se você lembrou do Pazuello, o Pazuello realmente demonstrou a performance muito... Ele treinou, ele passou o tempo todo treinando e tudo mais. Ele demonstrou a performance que intimidou os senadores. Depois caiu, depois caiu a máscara, mas me assustou bastante, né? Como é que um sujeito vai na CPI, mente com essa proficiência, né? E, sabe, vai ficar por isso mesmo, não vai sair preso, não vai ter nenhuma ordem. E depois ainda teve a pachorra de ir numa manifestação de rua com aglomerações, mas sem máscara. Enfim, vai ser convocado de novo também, que acho que é o que foi discutido na reunião secreta da CPI de hoje. Eu acho que é um desafio, viu, Thalita? E, sinceramente, o Renan Calheiros disse no momento que iria fazer checagem em tempo real das mentiras que iam sendo contadas ali. Não sei se ele levou isso a cabo, mas a CPI também, como, aliás, os núcleos partidários, políticos partidários brasileiros, precisavam de consultoria, de especialistas em estudos de linguagem. Porque a coisa virou. A coisa não é simplesmente mais mentir ou falar a verdade. Ela virou dentro da questão da produção do sentido. Precisa conhecer, tecnicamente, como é que se quebra uma pessoa que mente com a proficiência do senador, do general Pazuello, naquele momento. Então, precisa fazer recurso, criar recurso para isso. É, a impressão foi tão essa de que ele foi bem sucedido, que, como você lembrou, ele foi ali para o ato, ao lado de Jair Bolsonaro, um sábado, achando que saiu como grande vitorioso dessa CPI, né? Agora vai ser convocado, então. Parece que é uma coisa casada, né? Ele ir lá, produzir tudo aquilo, produz para a TV, para o WhatsApp, tudo mais, recorta as falas e vai ser consagrado nas ruas com as tropas aí alucinadas do bolsonarismo. Complicado. É desafio. E agora, com os governadores, esse jogo, então, tende a se inverter. Realmente, a gente vai ouvir um pouco de verdade agora com a participação dos governadores ali na CPI da Covid. Eu entendo que sim. Vamos sempre, é sempre no Brasil, sobretudo no Brasil, tem que aguardar para ver os prognósticos. Mas eu acho que vai ser gerada uma relação diferente, porque ali os senadores, em geral, a pauta, inclusive da própria imprensa, porque os senadores governistas são folclóricos, a gente nem leva muito a sério. O Jornal Nacional, às vezes, coloca o governista ali só para dizer que colocou. Opa, assim, é uma coisa ridícula. O cara está falando uma besteira gigantesca. E os governadores de oposição, vamos ver como é que eles vão se adaptar agora, porque eles tentam arrancar alguma coisa de um depoente que representa o governo. Agora, no caso dos governadores, vai haver uma cooperação. Tem, inclusive, uma teoria linguística que contempla esse tipo de situação. São as máximas conversacionais de Paul Grice. Então, é o universo da cooperação. Quando o interlocutor é cooperativo, você tem desencadeado um ato de diálogo real, um ato de interlocução real. Quando o interlocutor é arredio, hostil, você não tem comunicação. Você tem só agressão de parte a parte. Ou o fracasso da tentativa de um interlocutor conduzir a sua pergunta a contento. Então, acho que a gente vai ter uma mudança drástica quando os governadores pisarem ali naquele salão da CPI no Senado. Ô, Conde, a Cissa aqui me mandou uma pergunta. E, realmente, vou perguntar para o linguista. Afinal, qual é a diferença entre recomendar e orientar que Mayra Pinheiro não respondeu? Afinal. Ela não respondeu. Mas aí que está o grande pulo do gato. Obrigado pela pergunta. É muito interessante essa definição de dicionário. Ah, o que significa recomendar? Recomendar pode ser sinônimo de orientar e vice-versa. Agora, eles podem ter outros sentidos também. Os sentidos se produzem enquanto se produz o texto. É nesse bojo teórico que as técnicas contemporâneas de interpretação de texto de estudos da linguagem vai. Então, pode ser diferente. Se ela tivesse uma explicação convincente para dizer que orientar é uma coisa e recomendar outra, beleza. A gente pode aceitar isso. Mas ela não explicou. Tem que explicar. Então, são usos de palavras, usos de verbos na atividade institucional, linguageira e social do dia a dia dos falantes e dos sujeitos é que vão dar o sentido das palavras. É por isso que eu reivindico, até com uma indignação, eu sinto que está faltando em todos os setores da sociedade. Eu vou fazer um debate com o Lenis Treck na semana que vem sobre isso, sobre a hermenêutica jurídica e sobre as teorias contemporâneas de linguagem, que a rigor, a meu ver, não são incorporadas no universo jurídico. É preciso ter um novo ciclo para oxigenar, um novo ciclo teórico de interpretação de texto que não seja tão arcaico como basicamente as gramáticas normativas ou os dicionários, que são interessantes e fazem parte. Mas é preciso ter aproximações mais ousadas para se entender e para se desvencilhar, Thalita, dessa armadilha que é a produção de fake news. Eu estou alertando. Daqui a pouco as pessoas vão acordar e vão começar a contratar linguistas para fazerem as suas análises políticas e tudo mais. Eu espero. Estou aqui aguardando ansioso para esse momento. Faz uma observação, inclusive, porque a Mária Pinheiro também não respondeu qual a diferença entre orientar e recomendar, enfim. Porque os próprios senadores não deixaram, né? Eles começaram a falar ali um em cima do outro e a gente não conseguiu. Talvez ela tivesse se enrolado ali na explicação e isso teria sido... Tem que deixar ela falar. Tinha que ter deixado ela falar. Ela não falou. Pois é. Vamos falar sobre destruição do Brasil, que vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Diga. Você estava de férias e nas suas férias nós mudamos o nome do programa que já estava previsto e agora a gente chama de Brasil em Construção, porque a destruição... Chega de destruir o Brasil. Chega. Não me avisaram. Estão me avisando agora. Mudou o nome. Que bom, Conde. Então agora é Brasil em Reconstrução? Como que é? Brasil em Construção. Brasil em Construção. Destruíram tudo. Que bacana, tá? E o Brasil em Construção, é? Convidada de hoje... Como fala o nome dela? É Luciana Boitô? Luciana Boatê. Boatê. Luciana Boatê. É uma super advogada, né? Professora da UFRJ. E com ela que você conversa hoje é sobre a construção, a reconstrução do Brasil, né? Olha, a gente vai conversar sobre bastante coisa. A Luciana Boatê, ela tem um currículo, assim, absolutamente invejado. E ela é um quadro do PSOL, foi candidata a vice-governadora no Rio de Janeiro, vice-prefeita, desculpa, na chapa do Marcelo Freixo. Enfim, e ela tem um trabalho voltado para discutir a legalização da maconha, é uma das coisas em que ela é referência no Brasil. A questão da criminalização do povo preto, quer dizer, o sistema carcerário brasileiro, a violência. Hoje, inclusive, a gente tem um dado de que os presos inocentes são, na maioria, negros. E aquele programa, aquele aplicativo de reconhecimento facial, ele penaliza muito mais o povo preto no Brasil. Então, ela vai falar um pouco sobre cada dessas coisas, um pouco sobre cada coisa. E também sobre as perspectivas políticas, né? Ela é um quadro também importante, político, do país do Rio de Janeiro. E a gente vai trazer todas essas questões, sobretudo, também, da penalização no meio da pandemia. E da, enfim, fome que os brasileiros estão passando nesse momento. Então, acho que vai ser uma entrevista muito interessante. Convido a todos para assistirem. Daqui a pouco, às 17 horas, Luciana Boatê, no Brasil, em construção. Que bacana. E nessa semana, que também é marcada, um ano da morte do George Floyd, que movimentou muito essa discussão sobre a luta antirracista, né? Então, com certeza, um papo muito interessante. E fiquei feliz, porque a gente comentava, a gente chegou a brincar sobre esse Brasil em construção, né? A gente falou, ah, já falou tanto sobre a destruição do Brasil, já falava sobre a construção. Que bacana, Conde. Quer chamar também o pré-rô de sábado, que vocês vão estar com o senador Otto Alencar, né? Exatamente. Tem coisas especiais. Eu vou te dizer em primeira mão aqui, para o público da TVT. No sábado, a gente entrevista o Otto Alencar, às 11h30 da manhã, para falar dessa convocação aí dos governadores. O senador Otto Alencar, que é integrante da CPI da Covid. E no final de semana, Thalita, eu estou desenvolvendo aqui uma série com a TVT, cultural. E no sábado, eu entrevisto o cineasta, poeta, uma figura fantástica, Felipe Nepomuceno, às 18h. E no domingo, uma live especialíssima com o Márcio Borges, irmão do Loborges, compositor de um dos mais aclamados cancioneiros brasileiros, que é o cancioneiro do Clube da Esquina, Milton Nascimento, parceiro do Milton Nascimento. Então, vai ser um papo muito bacana no domingo também pela TVT. O recado é esse. Então, sábado, na pauta política, senador Otto Alencar. No final de semana, Felipe Nepomuceno e Márcio Borges. Que bacana. Quanta novidade. Poxa, que bom, né? Fiquei um mês fora e voltei cheio das novidades. Que bom. Conde, beijão pra você. Até semana que vem. Bom trabalho, boa live daqui a pouco. E a gente volta a se encontrar. Beijo. Bom trabalho. Beijo, querida Thalita.